Mas duas pessoas foram presas por suspeita de participação no mega assalto a bancos registrado na madrugada de segunda-feira em Arassatuba. As prisões aconteceram em São Pedro, na região de Piracicaba, e equipamentos que podem ter sido usados na ação foram apreendidos. Vamos conversar com o Tiago Prudente, que traz os detalhes. Tiago, o que a polícia já sabe? Boa tarde. Muito boa tarde, Bárbara. Para quem está acompanhando o Acontece, esses dois homens foram levados para a sede do DEIC, na capital paulista, onde prestaram depoimento ainda na noite de ontem e agora seguem presos à disposição da Justiça. Eles foram encontrados pelos policiais em um sítio, em São Pedro, ainda na tarde de ontem. No local, a polícia ainda encontrou um material que chamou bastante a atenção, como roupas camufladas, além de lanternas de cabeça, coletes à prova de bala, botas táticas e binóculos, além de munições calibres .40 e .380. A suspeita é que esses dois homens possam estar ligados à quadrilha do mega assalto em Arassatuba, primeiro pelo material que foi encontrado nesse local, que é muito semelhante ao usado pelos bandidos e também pelas investigações. Segundo a polícia, aquela região estaria sendo usado, esse sítio onde eles foram encontrados, por exemplo, como uma base operacional para esse grupo. Não só para esse tipo de ação, como o ataque em Arassatuba, mas para outras, como, por exemplo, o tráfico de drogas. No local também foram encontradas drogas e também equipamento para fazer a pesagem. A polícia encontrou, inclusive, uma máquina para contagem de dinheiro e uma quantia que ainda está sendo verificada. A polícia também cumpriu mandados em São Carlos, onde parte desse material estava. Até agora, sete pessoas já foram detidas pela polícia por envolvimento no crime de Arassatuba. Uma aqui da cidade de Campinas e duas que estavam internadas no hospital de Piracicaba. Inclusive, uma delas acabou falecendo, segundo a informação, ainda na manhã de hoje. Portanto, um bandido que deu entrada com um ferimento no abdômen. Tirando essas três pessoas, esses dois detidos, tem um casal também de Arassatuba, que foi detido por ser olheiro da quadrilha. As investigações seguem e a polícia agora tenta identificar outros integrantes ligados a esse grupo criminoso. Bárbara. Tiago, obrigada. A gente segue acompanhando esse caso e as investigações. Boa tarde para você.